Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar Eu sou amiguinha do João, amiguinha, tá? Só amiguinha. Não quero, João, obrigada. Only friends. Pode ficar pra todo mundo, todas as meninas. Bora, professor Pérez. X... É, mexina aí, fala não. É, mexina aí, fala não.